Oi, gente! Vocês já ouviram falar numa árvore que se chama tamboril? É, ela dá esses frutos assim, ó, são muito engraçados, né? Bem diferente. Esses frutos aqui também tem o nome popular de sabão de macaco, orelha de macaco, dentre um monte de outros nomes populares também. O nome da árvore é meio complicado de falar, então eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês verem. Eu estava há um tempo já procurando uma planta, uma planta não, né? Uma árvore que se chama saponária ou sabão de soldado, também é um nome popular. Dessa planta a gente pode usar também para fazer sabão, sabão caseiro, sabe? Você ferve e aí disso você usa como sabão para lavar louça, lavar roupa, usar como shampoo. E num dos grupos que tem de saponária, uma pessoa citou essa planta também como tendo muitas saponinas. Então, o que eu fiz? Eu procurei ela por aqui, porque eu já tinha visto dela. Então, passeando com o meu marido outro dia, eu fiz ele parar o carro para catar esses frutos que estavam no chão. Então, eu trouxe para experimentar e vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz. Essa é uma foto dela que eu peguei na internet, com flores, folhas e os frutos. Eu peguei um dos frutos e piquei ele, tá vendo? E tirei as sementes também. Aí eu testei um pedacinho desse fruto com um pouquinho de água e esfreguei entre as mãos para saber se realmente ia fazer sabão. E fez. Acho que fez bastante. Depois eu peguei o restante do fruto picado e coloquei para ferver mais ou menos umas duas xícaras de água. Deixei fervendo por mais ou menos uns cinco minutos. Eu não gostei muito do cheiro, não. Achei que tinha um cheiro muito forte. Aí coloquei uma colher de sopa de alecrim. Como eu pretendo lavar os cabelos, o alecrim é ótimo. Depois que ele esfriou, eu dei uma coada. Peguei uma frigideira suja e usei um pouquinho do líquido. Eu achei que limpou. Olha só como a frigideira ficou. E aí eu testei num prato também, que estava sujo, tinha azeite, ou seja, óleo, essas coisas. Peguei uma esponja sequinha, sem nada. E aí botei um líquido no prato e esfreguei. Esfreguei não, né? Passei a bucha ali só para... Porque filmar com uma mão e fazer com a outra é meio difícil mesmo. Mas o resultado foi bom. Eu também gostei bastante. E o cheiro forte inicial não fica. Inclusive também não fiquei com cheiro nas mãos. Olha só como ficou, gente. Bem limpinho, brilhante. Ainda sobrou um pouco. Esse que sobrou, eu vou lavar o meu cabelo hoje. E depois eu conto para vocês qual foi o resultado disso, tá bom? Psico beijos! Toda vez nós fazemos porquê! Respetua! stimulantes as caras e tensões! Calme ou seja, Deus aceitando Quando vem, é treino san shakes аeman warm E casak?! E atos para a gente um dia vocês são muito mais preparados em Cuba.